Fala aí meus amigos e amigas, apresento a vocês essa criação muito louca, a Tinker Toy, com incríveis 48 cilindros, dois tempos, totalizando 4.800 cilindradas. Com os cilindros removidos, você pode ver o comparto de bateria e um 1.25cc, que é, de fato, o donk. Esses cilindros são da Kawasaki S1-250. No top do carro é um vaso de expansão para o sistema de cilindros, uma caixa de futebol, e foi criada por um camarada chamado Simon Whitlock. Dar uma volta com ela é muito legal, e não tem um que não pare para olhar, porém tem que ser bem forte, daqueles que levantam carros, pois só o motor pesa mais de uma tonelada. Imagina, para segurar e evitar que essa moto tombe, tem que ter uma força absurda. É isso aí, tem que ter um carasaca triplo. Motor, com o motor, com o red button. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?